De sexta-feira pra cá, essa é a sexta festa interditada pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia com o apoio da Guarda Civil Metropolitana e também da PM. Na sexta-feira mesmo teve até forró que foi interditado. No sábado, carros com equipamentos suntuosos de som que também foram apreendidos. Na segunda-feira, uma festa numa chácara em Aparecida de Goiânia com muitas pessoas bebidas, narguilê, estavam ali presentes e essa festa também foi interditada. E o mesmo grupo que estava na festa de segunda-feira era o que estava na festa também ali no motel de Aparecida de Goiânia em uma suíte presidencial, também muitas bebidas. Quem está comigo é o secretário de meio ambiente. Secretário, como que está sendo esse trabalho? Vocês chegaram nessa festa lá no motel, o que que encontraram? Então, através, depois de uma denúncia anônima, nós encontramos ali tudo aquilo que vai na contramão que o prefeito Gustavo Mendanha tem tentado no município, que é a diminuição da proliferação do Covid-19. Quando chegamos lá e adentramos a suíte presidencial, nos deparamos com o próprio funcionário do motel escondendo as pessoas. Mas quando reunimos essas pessoas no local que realmente eles estavam, que era na suíte presidencial, passou de 25 pessoas ali reunidas. Então, promovendo a aglomeração. Ali tinha pessoas de classe média alta, bebidas à vontade, narguilê, utilizando o mesmo ambiente. Tínhamos ali as pessoas totalmente desprotegidas da máscara e sem nenhum mínimo de preocupação com o momento de pandemia que nós sofremos hoje no município. As pessoas foram multadas no motel também? Sim, foi feito um auto para o estabelecimento, por alugar, colocar aquele lugar ali no momento de pandemia, no valor de 10 mil reais. Foi interditado. Essas pessoas que estavam lá eram as mesmas, no momento da identificação nós percebemos isso. O locatário da suíte, ele tomou uma multa na segunda-feira no valor de 10 mil reais e ontem ele tomou uma de 20 mil reais. E cada pessoa identificada ali recebeu uma multa de 106 reais por falta do uso da máscara. A fiscalização continua. E a fiscalização vai ser intensificada, tentando diminuir essas aglomerações, essas reuniões de forma indevida, nesse momento de pandemia no município de Aparecida. A fiscalização está no município de Aparecida.